Ô, supermercado da putaria! 1.199, com 5.199, se quiser levar o jurinho pra casa, ela é de graça! Vai lá! Esse é o podcast do Juninho da Vintenho, 0011. Porra, é que é Helio? Esse é o DJ Juninho da Vintenho. Só tá aí intimada, puta. Felipe, que podcast? 2011! Tô de volta! Vão começar a intimar! Felipe, gostosinho que você gosta! Vamo nessa! KF na Foz, é podcast 011 do Juninho da Vintenho. E se novo, para sua perereca, não tem jeito! KF na Foz, não tá! Bora pra ela, paliquinha! Aê! De quarto, amiga! Vai, fica, vai, bebê! De quarto, vem fazendo a posição. Vai ficar de quarto, vem fazendo a posição. Vem sentando, vai me chamar de malvado. Toro falando! No piracanio chamar de malvado. No piracanio chamar de malvado. Toro paralelo! Médico, fosse. Médico, fosse. Médico, fosse. Médico, fosse. Vai foguetando ela! Hoje que é a 011. Tô de volta, pô. Médico, fosse aqui na treta. Seu se帯, fosse. Você que achei a treta. Feitando na bujeta. Feitando na bujeta. no baile da vintém que o Ji é sem sentiment Carnival e v PACILÔ, nós joga dentro no baile da Vivi que o Ji é sem sentiment que o pingolhe devagar é golpe encima de golpe, vacilo, nós joga dentro essa é, essa tropa da vintém Essa é a tropa da vintém DJ Juninho não te ama Pede pra você Patrocinou lança só pra poder te comer DJ Juninho não te ama Patrocinou lança só pra poder te comer Patrocinou lança só pra poder te comer Eu não quero cachorrada Eu não quero botaria Joga bucega Joga bucega Joga bucega Joga bucega Eu não te taca foda Eu não te taca foda Eu quase leio A plaga Pega Pega Vem Joga bucega Quando ele quer 2011 Não viu Pra poder fazer Faz de conta Vem Eu tenho 12 E joga Eu não sei Você deve Mais uma do Scribe Tá parando tudo A cara de deboche Novinha até safadinha, você tá querendo mais Aquecimento, aquecimento, especialmente pra ela Perereca na perota, perota na perere, perereca na perota, perota na perere Quero, quero ver meu gente, ficando puto, vou passar na frente dele De shortinho puto, vou passar na frente dele De shortinho puto Vai rebolando vai, vai rebolando Vai rebolando Vem da cavalgada bruta 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 Se o carinha não sentou Repara a bucetinha Repara a bucetinha Um pouquinho de putaria Pessa novinha da bucetinha Vai Juninho Um pouquinho de putaria Pessa novinha da bucetinha Primeira vez que na vida tem Puxela vai se envolver Primeira vez que na vida tem Puxela Chama, vai! É foda, DJ Jorninho, que é você É foda, DJ Jorninho, que é você Vamos nessa, mais uma que tá rodando tudo E tá parando também Ela abro o toque na vintanha Travessou a linha do trem Dota na favela pra me dar Pra rodar do black e lançar vem Fumar maconha também Tropa tá rolando igual o Neymar Vai tá homem roteando Cavala vem jogando Vai cavala E aí caralho Vai tá homem roteando Cavala vem jogando Sempre não para de caralho Vai tá homem roteando Cavala vem jogando Vai tá homem roteando Cavala vem jogando Sempre que não para de ficar de quatro vai Fica de quatro em pino e joga Que tu vai gozar também De dois Jorninho De outro Volta é contadoria na vintanha É que eu separei um baseadinho Para nós dois hoje E o lançar já tá pra chegar Convoca as piranha e as malandras Que hoje tem que close Várias fotos pra tu tirar Então vem Então vem Vem fazendo movimento Com a xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar Havaia De quatro Então vem Com a xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar Você dando um parafão Então vem Então vem Com a xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar Você dando um parafão Tu vai ver Tu vai ver Se não vir O Jorninho vai te mostrar Tu vai ver Se não vir O Jorninho vai te mostrar As pincadas vintanha Só foda Se usar As pincadas vintanha Só foda Se usar Olha comentava Oilo do começo ao fim Vamo nessa Oi putaria Clandestina Upemby Putaria clandestina Vamo nessa Te levo pro mal caminho Ou tá parada Pro baile da vintém, outra parada Tô nem aí pra nada, tô ligando pra nada Te dou surra de peru, toda costa de bocetada Hoje ela quer confronto, ela tá sensacional Vai bater xota, 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 xota Vamos nessa, vamos nessa, deram 11 na pista Arrasta a xereca no piso, vai, vai, vai Pega a visão Aquela onda a vida inteira pra fuder comigo Porque eu sou o teu bandido preferido Eu sou o teu bandido preferido Aquela onda vira aqui inteira pra fuder comigo Porque eu sou o teu bandido preferido Porque eu sou o teu bandido preferido Vai lhe da vintém Vai lhe da vintém Oi vem com a trampa da vintém Novinha, pica de quatro e vem fazia na posição Novinha, pica de quatro e vem fazia Vai na posição Toma, toma, toma Pega, toma no xéria com Toma, toma Pega, toma no xéria com Sentando firme Cara de safada Até piranha porra Ou até piranha debochada Sentando firme Cara de safada Até piranha porra Ou até piranha debochada Toma, toma não xéria com Toma, toma no xéria com Toma, toma no xéria com Debocha, debocha, debocha Debocha da cara dela Vai debocha, debocha, debocha da cara Toco o juninho pelos acessos Ligue nóis que é sucesso Pra os praticantes da foda, hoje é dia de sexo Base já tá no esquema, álcool não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai Pena no pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Ela fosse melacicou E bolou toda gostosa Deitou a pinha no trocola Tô ligado, cala alguma coisa O mundo te arrebenta O mundo santa a noite inteira, vai Vai de quarto, vai Vai de quarto, vai Olha a posição Jogando pra trás Afrontou a inimiga Vamos nessa Vai de quarto, vai 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 Essa é a tropa da vinte e vai cuidar de você Essa é a tropa de Londres que vai cuidar de você Primeiro tu vai usar e depois tu vai beber E no final disso tudo vai pra paz e pra fuder Primeiro tu vai usar e depois tu vai beber E no final disso tudo vai pra paz e pra fuder Ela quer fuder, 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 fuder pra tu ir a quem quer você Ela quer fuder Ela quer fuder Ela quer fuder Elas usam na gavinha, bucetinha, usa na gavinha, senta com a bucetinha Elas usam na gavinha, senta com a bucetinha, usam na gavinha, senta com a bucetinha Cada vim tem, só fode se usar, as putas de Londres só fode se usar Elas usam na gavinha, senta com a bucetinha, usam na gavinha, senta com a bucetinha Quero ver se tu é braba, se tu tem disposição Quero ver se tu é braba, se tu tem disposição Senta com essa dica na minha bloca de plantão Rebolando safada, travando sua safada Quicando sua tarada, desse jeito tá bom Senta com essa dica na minha bloca de plantão Senta, senta com essa dica na minha bloca de plantão Vada X, Vé Fica Vem pra Londres Vem pra Londres Vem pra Londres Todo pedinho pra ver o seu piscina o peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca você tem mó jeito Na hora de sentar tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de joelho No beco da vim também vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelere Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá boca devagarinho No boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem cá boca devagarinho No boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Quando ela passa na minha frente Eu fico só imaginando Posição já tá Imaginando ela sentando 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 Então vai sentando Sentando Vai rebolando Sentando Então vai sentando 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 e rebolando Ela sentando 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 e rebolando De um jeito bem gostoso Assim eu vou me apaixonar Só começando o podcast 011 Pra insistir e nunca desistir Vamos nessa Ei, tudo bem? Como tá? Ei, os faixa tá querendo te botar Pra sentar Vai, piraia, jogue essa bunda Agora desce na piroca Devagar pra não machucar o chão Vai se jogar Com o que o que vai jogando e vai jogar o bumbum Sente a potência do pau peritrano 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 Se prepara bebê vai Sente a potência do malvadão Sente a potência Olha a foguetada 5-4 Vamos nessa 1,5-4 Sente a potência do pau peritrano Ufa, afronta ela E caralho Arrasta pra cima Vai Ela desce até e baixa 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 Sapático força Sapático força Sapático força Vai fuguetando ela vai Chama no Manguata Pois que é 011 Tá na pista Tem que esperar o aumento o volume ai Cuidado pra não queimar a caixinha vi Sapático força Sapático força Sapático força Vai chocando 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 Vai mamar Vai mamar Vai mamar Vai mamar Vai mamar No ritmo 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 ela vem jogando Tu pedindo uma puta, tu pedindo uma puta Tu pedindo uma puta Vai ficar e fica de 4x4x4 Vai ficar e fica de 4x4x4 Vem, vem, vem A cara de Deboche, vai bebê David Vem, do bali da Vinpen A gente não está deite David Vem, do bali da Vinpen Vem sentando, faz a cara do Deboche Vem sentando, faz a cara do Deboche Vem sentando, faz a cara do Deboche Vem sentando, fala a cara o deboche Vem sentando, faz a cara o deboche Vem sentando, olha a cara o deboche Vem sentando, mulher Vem sentando, fala a cara o deboche Mota concentrada Mota concentrada Mota vaakla Temas coisas Fica de quantao Andido, envolvido O mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Corta esse romance que pensa comigo Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é pro conflito Fica de quarto na cama que eu... Fica de quarto na cama que eu boto na jota e você dando trilha Fica de quarto na cama que eu boto na jota e você dando trilha É rapaziadinha de Macaé, rapaziadinha de Campos Tamo junto, alô J Marlo, tamo junto seu puto Ela encostou no bailão Trouxe um bolo pra nós dois fumar Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança, cachorra da barroa Espirro, lança, e tá afim de transa Doida a noite não pra ver o meu piercing no peito No beco da favela vai ter sacanagem Droca, 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 droca Grava lá no Instagram, marca, bebê Boca, 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 devagarinho no boquete Boca, 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 devagarinho no boquete Eu chupo, eu chupo, eu chupo, eu chupo Teu grelhinho, teu grelhinho, teu grelhinho Pega, pega, pega Vamo nessa, ritmado, começo ao fim Pega, 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 pega Não fica de quarto De quarta, викora-speira-sa poder Não fica de quarto Te quagra-peuh, ti quagra, te quagra Te quagra-peuh, ti quagra-peuh, te quagra Ficaria com aningenbebê Vai, ficaria com a Touro, vai Pega, 160vis, rebola na xeira Que caralho ex18-os Webora-reboa, rebora sewer Rapaz verdinha do Tik Tok Eu fudei, tudo em 9 em 10 Eu fudei, bem, bem Eu fudei, bem, essa é a dos criató Eu fudei, bem, bem Eu fudei, bem, bem Brotou na base, não apega, cê lembra Ficou de lá, o clima fica quente Com a mão na parede, tu toma um pet Bebe, já gostou, sou experiente Habilidosa demais, em cima do Bruninho Tu sobe, tô imaginando Tu fazendo tudo aquilo que tu fala no Tik Tok Habilidosa demais, em cima do Bruninho Tu sobe, tô imaginando Tu fazendo tudo aquilo que tu faz Pessoaliza, vai Desce, lentinho, oi treme, de lado Faz paz, paz, travessura, menina Em cima do Junique, a safadinha Desce, lentinho, oi treme, de lado Faz paz, travessura, menina Em cima do Bruninho, a safadinha Os amigo tá com o dot Te dá pra existir novinho Os amigo tá com o dot Te dá pra existir novinho Da patroa para brau, para brau Da patroa para barraquinha Da patroa para barraquinha Da patroa para barraquinha Da patroa para barraquinha O Juninho tá tocando E você fica soltinho Da patroa para barraquinha Entra seco, sai molhado Entra seco, sai molhado Entra seco, sai molhado Da patroa para barraquinha Pau 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 Os amigos tá com dote, te da PCX novinha Dá pra tropa na bro, pra tropa na bro, pra tropa na bro, pra tropa na bro, pra tropa Dá pra tropa na barraquinha, dá pra tropa na barraquinha, dá pra tropa na barraquinha O Juninho tá dudando e você fica soltinho, dá pra tropa na barraquinha, dá pra tropa na barraquinha Mais uma dos cria que tá parando tudo, vamo nessa Baile da vinte é o mundo, aqui tem maconha e lança do bico rosê Sabadão nós para tudo, avisa pro mundo, melhor baile é o da VV As piranhas joga na cara, sarra na glocada, o pente goiabada, dorme a nota a boca As piranhas joga na cara, sarra na glocada, pente goiabada, dorme a nota a boca As piranhas joga na cara, sarra na glocada, pente goiabada, dorme a nota a boca As piranhas joga na cara, as piranhas joga na cara, pente goiabada, dorme a nota a boca Os amigos de Lacoste, tá de groca e trajadão Pronto pra comer? As piranha dos alemão Pronto pra comer? As piranha dos alemão Os amigos de Lacoste, tá de groca e trajadão Pronto pra comer? As piranha dos alemão Pronto pra comer? As piranha dos alemão Eu sou o mestre 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 Se brotar, se brotar que na vintém Brota na vintém, tu tá aqui na vintém Que você pode, teu dia de sorte Aproveita que você pode, teu dia de sorte Hoje tu vai ser feliz, pro menor Que tá de grota Aproveita que você pode, teu dia de sorte Aproveita que você pode, teu dia de sorte Hoje tu vai ser feliz, com os moleque Que tá de grota Mandar o alô aí pros cara que me deixa fortão Alô Kubicha, alô Mengele Vamo nessa, pode que é 0-11 Novinha que é da buceta, é só botar, pular do choque Novinha que é da buceta Olha o barulhinho, bebê Olha o barulhinho do meu pau penetrão Olha o barulhinho Joga de quarto, vai, bebê A cara de debochada Olha pra inimiga, debocha Democha Pra bater, 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 certa Só tá com o pau Eu vindo de lá pra cá, ela vindo daqui pra lá Eu já tava cê por hora, nem tinha como parar Ela entrou na contramão e veio com força total Reduz a perereca, se não vou bater, se não vou bater, se não vou bater no meu pau Reduz a perereca, se não vou bater no meu pau Reduz a perereca, se não vou bater no meu pau Alô rapaziada aí, que tá comigo todo final de semana no Bailão da Vintém Alô 2R, alô 2G, alô do L, toda desezada aí, tamo junto Bailão da Vintém tá ritmado, todo sabadão é casa cheia Vem gente de tudo que é lado, até de manhã nós incendia Vamo mega, Bailão da Vintém é muito bom Vara puta vem de longe, para puta vem de longe Vara puta vem de longe, para poder usar paninho Vara puta vem de longe, para puta vem de longe, para poder sentar pra mim Vara puta vem de longe, para puta vem de longe, para poder usar paninho Seu evento, aquela festa 994-69-6597, só falar com o Bebeto que ele vai te responder Eu tô com o porte camuflado, na favela tá o bicho Vara pit do meu lado, que se amarra no perigo Bailão da Vintém é que lança a regada, puxa os cria, tapa bicho, pique vagabão do nato sexo Flexiona, bebê Tem de peixe, tem de galo, mas meu Deus que sendo horrível, pique jogador, mas cara lá gostou de Quero ver o que quer no carro, sendo as inadmissíveis, faz chacoalha essa buceta e flexiona DJ de minha puta, só quer te dar Comer piranha, só um pet, uma mamada, por favor não sepa DJ de minha puta, só quer te comer piranha, só um pet, uma mamada, por favor não sepa É pau, pau, anote tudo, é pau, pau, anote tudo, é pau, pau, anote tudo, tá dentro da tua bução Se você quiser lançar aquele corte na régua, lança lá no Instagram, tá? Procura DVD do corte, não é CD, é DVD do corte, todo final de semana, deixa o corte na régua do pai Faz a pose, bebê Ela vem fazendo a posição, jogando assim, vai tacando o bucetão enquanto eu aperto o fininho, melhores amigo pode postar aquele videozinho, então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, faz a pose Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no bocet Faz a pose, olha o flash É putaria em Londres, tu tá, tu tá convocado Vem matar a Zanavara, você tá na vara Vem matar a Zanavara, vem da cavalgada bruta Vem matar a Zanavara, vamos matar a Zanavara, chama ela vai Bota na rodinha, bota na rodinha, bota na rodinha a sua amiga piranha É justa filha da puta, vem da cavalgada bruta Vem da cavalgada bruta Vem da cavalgada bruta Filha da puta Vem da cavalgada bruta Vem da cavalgada bruta Filha da puta Vem da cavalgada bruta Vem da cavalgada bruta Vem da cavalgada bruta Filha da puta Comune é essa, podcast 011 Do começo ao fim, couro infinito Tô de volta, porra Tô de volta, caralho Passo pau na chora Eita, porra Passo, passo, passo Pão na chota Vai, senta menine Ei, chanta Senta, fala pra eu ser chanta Passo, passo Passo, passo Tô pai, vindo Toma, tô Toma, toma Toma, toma Toma, 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 Vale do Céu 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 Vale do Céu